Música Olá amigos do Pecuária Forte, estamos chegando aqui na fazenda Santa Clara, município de Bela Vista. Nós ficamos sabendo que aqui tiveram casos de requeima e que o figotônus, um produto da Real H, conseguiu solucionar esse problema. Bom, vamos conversar com o pessoal aqui e vamos saber um pouco mais a respeito dessa história. Vamos lá! Música Apesar de os sintomas da requeima ou fotossensibilização se apresentarem principalmente na pele dos animais, a doença é na verdade resultado da ingestão, contato ou inoculação de agentes fotodinâmicos ou que na sua metabolização pelo animal formará agentes fotodinâmicos. Remédios, substâncias químicas e substâncias vindas de plantas podem favorecer o problema. Também existe uma causa secundária para a doença causada por lesões no fígado. Música Na fazenda Santa Clara, a requeima causada por fungos presente nas pastagens de braquiária foi o primeiro grande desafio enfrentado pelo capataz Jaime Espinosa após o arrendamento de 1.185 hectares para recria e engorda de animais nascidos em outras propriedades. Nós trouxemos o gado para cá, né? Daí um mês, uns 15 dias, um mês, começou a aparecer. Aparecer e nós tratava aquela, não sarava, aparecia em outra, mudava de pasto, não tinha jeito. Não sarava mesmo. Aí nós comecemos a preocupar, né? Não tinha jeito, perdendo animal e tudo. Nós podemos dividir os casos de requeima aqui na propriedade em dois momentos. Antes da utilização, sete animais mortos, animais apresentando feridas, lesões, enfim. Depois da utilização do figotonus, a propriedade ficou livre da requeima e não houve mais nenhuma morte, graças à homeopatia populacional da Real H. A morte dos animais estava se tornando comum e não haviam medidas que conseguissem controlar o problema. Foi o gerente da propriedade quem descobriu o figotonus, medicamento homeopático desenvolvido pela Real H, que agem diretamente no fígado dos animais, prevenindo e tratando lesões e problemas hepáticos. Aí que o gerente foi atrás desse produto, o figotonus. Aí começou a usar e o que aconteceu? Aí comecemos a usar ele e parou de dar, não deu mais mesmo. Nem a ferida? Nem a ferida, nem a requeima, não deu nada mais. Resolveu. Vocês chegaram a perder animal aqui? Perdimos sete animais. E depois que usou o produto? Aí não perdi mais nenhum, porque nem deu a requeima mais. Ele não deixa dar requeima. A requeima aqui, tem muito na região essa questão de requeima? Tem muito. E dá muito forte nessa região também. O gado é difícil de aguentar, é uma febre muito alta que dá nele. Então o figotonus, ele é um protetor hepático e ele é um produto muito bom para ser utilizado nessa situação, onde o produtor traz a desmama para a propriedade e começa a fornecer ele como preventivo para evitar o problema. Ele também pode ser usado no curativo, em doses mais altas, mas o ideal é que se trabalhe ele preventivamente para evitar o problema, para evitar o óbito. No caso aqui, ele começou a fornecer, ele já tinha perdido alguns animais e conheceu a empresa e começou a fornecer o produto e resolveu o problema dele em 100%. Nós não temos nenhum caso mais aqui, faz cinco meses que ele está utilizando, os animais já estão de sobreano e nós não temos nenhum caso. Às vezes a gente vê algum animal que tem alguma ferida que cicatrizou. Ou seja, o produto, além dele trabalhar no preventivo, ele também curou os animais que estavam começando a ter o problema de fotossensibilização. O senhor está satisfeito com a Real H? Mas tranquilo, muito satisfeito, resolveu o nosso problema aqui. Abertura 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 O que é isso?